Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito. E no vídeo de hoje eu trouxe alguns itens primordiais que você deve ter na sua casa para receber o seu convidado com mais carinho, com mais conforto. Agora pessoal, nós vamos começar por uma bandeja. Pode ser a bandeja que você quiser. Eu tenho essa aqui de inox que eu ganhei no meu enxoval. Eu já tenho ela há quase 6 anos e ela está intacta. Eu acho que vale realmente o investimento numa bandeja bacana. E se você tem a bandeja, você precisa de itens para colocar nessa bandeja. E eu trouxe aqui apenas um que eu acho bem elegante você servir, que é uma jarra. Pode ser a jarra que você quiser. Essa aqui, gente, minha é pequenininha, olha só. É a conta, assim, de servir duas, três pessoas. E eu acho que fica mais elegante você servir o suco e a água numa jarrinha. Outra coisa que eu acho bem bacana, pessoal, é o ramecã. Eu já mostrei aqui no canal a minha coleção de petisqueiras de ramecãs. Eu trouxe aqui, ó, dois modelinhos para vocês verem. E nesses ramecãs, pessoal, vocês servem o que vocês quiserem. Um queijo, uma castanha, um patê. Essas coisinhas, assim, para seus convidados biliscarem. Eu acho que a louça branca é super versátil. E o vidro também. Olha como esse aqui é bonito, todo trabalhado. Então, eu acho indispensável é você ter pequenos potinhos para poder servir, assim, com mais conforto o seu convidado. Outra opção, pessoal, é esse tipo aqui, ó. Que é uma petisqueira. Olha como ela é bonita. E ela tem as divisórias. Aqui você serve três petiscos de uma vez, confortavelmente, sem eles se misturarem. E fica super bonito. Uma outra coisa que eu acho, assim, essencial, pessoal, são travessas para doces e salgados. Aqui na minha casa, geralmente, eu sirvo os doces nas bombonieres. Mas eu quero mostrar para vocês uma forma bem prática. Que são essas travessas de louça branca. Aqui fica super bonito uma torta ou uma mousse. Eu acho que fica bem bonito você apresentar o doce, a sobremesa, né? Numa travessa assim. E a travessa para o salgado, gente, não precisa ser uma travessa assim linda, maravilhosa, não. Então, eu tenho aqui na minha casa aqueles marinex. Olha só, peguei aqui um oval. Olha como ele também não é grande. E você fica super confortável, né? De colocar aqui o alimento e levar direto à mesa. Então, eu acho que é primordial você ter esses recipientes para servir esse tipo de doce e de salgado. Outra coisa, pessoal, que eu acho super interessante você investir são em taças. Olha só, aqui eu tenho uma de vinho e uma de espumante, de champanhe, né? As minhas, pessoal, são de vidro. Eu tenho aqui na minha casa taça para vinho, para espumante, para licor, para cerveja e para água. Eu não pude ainda investir em taças de cristal. Mas as de vidro, pessoal, super deixam a mesa bonita, sofisticada. O seu convidado tendo o copo ideal para tomar aquela bebida faz toda a diferença. Não fica legal, né, você servir um vinho num copo. Não fica legal você servir um champanhe num copo. Ou um espumante, ou uma bebida, como uma cerveja. A cerveja, gente, eu adoro copo lagoinha. Quando você está num barzinho, ou em algum lugar assim. Agora, se você vai receber uma visita na sua casa, invista no seu enxoval, nos seus copos, nas suas taças, para receber. Outro item, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, e eu acho, assim, que não é tão primordial, mas se você tiver, vai te dar um conforto. São cestos. Olha só, esse meu é verdinho. A alcinha dele, gente, é de louça. É uma graça. Minha sogra tem dele no azul, mas quando eu fui comprar, só tinha o verdinho. Então, assim, aqui eu sirvo pães num café da manhã, eu sirvo torradas para um petisco, eu sirvo os grissines, que são os palitos de queijo. Eu acho que um cesto, ou uma gamelinha, como eu também tenho, fica bem confortável para você servir coisas que são, assim, maiores. Você pode colocar aqui uma baguete de pão para decorar, e colocar as torradas esparramadas. Eu acho, assim, super em conta. Você acha de vários preços, vários modelos. E também, pessoal, use a criatividade de vocês. Se você não tem uma bandeja, mas tem um prato bem grande e bonito, usa ele como bandeja. Se você não tem um cesto, usa uma gamelinha, usa um balainho, alguma coisa, sabe? Mas sempre procure setorizar os seus petiscos, as suas recepções. Deixe tudo bem separadinho. E quanto às taças, eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer para a sua casa. Se você pode comprar as taças de cristal, invista nas taças de cristal. Como ainda não é o meu caso, eu sou apaixonada pela minha coleção de taças de vidro. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que possam se inspirar e melhorar cada dia mais as suas recepções. Um grande beijo, até o próximo vídeo!